Rio de Janeiro 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 Crianças que não tem onde morar E quem volta do trabalho pensando em descansar Chega na condução e tem alguém pra lhe assaltar Quando eu vou no mercado ou no banco pra sacar É uma fila danada que eu tenho que ficar Mas se eu marca a bobeira também sou assaltado Então eu canto rap nesse refrão empolgado Rio de Janeiro é mesmo isso aí Baile, samba e festa pra se divertir Por quê? Porque no meu rio vou dizer como é que é Tem samba, pagode e também muita mulher Pra entrar no nosso rio tem gente que treme É gente que é gente, mas não é gente como a gente Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Rio de Janeiro também é terra de Deus Me disseram que o rio tá em clima de guerra E a violência morre, a gente meio enterra Mas eu com tristeza também vou lembrar Os menores de crianças que não tem onde morar E quem volta do trabalho pensando em descansar Chega na condução e tem alguém pra lhe assaltar Quando eu vou no mercado ou no banco pra sacar É uma fila danada que eu tenho que ficar Mas se eu marca a bobeira também sou assaltado Então eu canto rap nesse refrão entogado Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap rapapapapapapapapapapapapapapwww